Prometeus Promessas Super Um Música 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 Tóca a música Vamo ver Bora O mais legal que é a igreja da gringa Ele não tem tipo um back É um coral mano Muita gente cantando As carabeiras com uma pegada diferente Muita gente O mais legal que é a igreja da gringa Muita gente cantando Olha esse back O mais legal que é a igreja da gringa Pô, já reagiu um vídeo nessa igreja Agora que eu me lembrei Se há um Bialçalens da vida É lançar um tribãozão brabo O mais legal que é a igreja da gringa O mais legal que é a igreja da gringa Infelizmente Nosso vídeo está acabando Mas antes de eu ir Eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui em cima E eu vou deixar também Um botão Bem aqui Pra você poder se inscrever no nosso canal Você também pode deixar nos comentários Alguém que você quer que eu reaja Nosso vídeo vai ficando por aqui Um abraço Fique com Deus Até os próximos vídeos Valeu